No interior, prefeitos tentam se unir para adquirir novas doses da vacina em conjunto. Essa é uma das estratégias em São Luís de Montesbelos, que tem mais de 34 mil habitantes. Nosso objetivo é providenciar a aquisição da vacina para a nossa cidade, para as cidades que assim também desejarem, para que nós possamos acelerar a vacinação, fazendo com que nós possamos imunizar a nossa população e que a vida possa voltar ao normal o mais rápido possível. Mas enquanto a imunização segue lenta, a Covid avança rápido e os decretos precisam ficar cada vez mais rígidos. Em São Luís, além da capacidade reduzida a partir das sete da noite, todo o comércio fecha e só pode funcionar delivery. No domingo, nada pode abrir e até as aglomerações em casa estão proibidas. O decreto também proíbe esse tipo de aglomeração, que é considerado aglomeração qualquer juntamento de pessoas que esteja fora do âmbito familiar, sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma legalidade. Para isso, nós contamos com o apoio da nossa Ronda Municipal, da Polícia Militar, da qual foi feito um convênio com a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal, para fiscalização das normas do cumprimento do decreto. Até na pequena Turvelândia, a 205 quilômetros de Goiânia, a população não colaborou e foi preciso limitar ainda mais o público no comércio. Supermercados só podem atender dez clientes por vez. Nas lojas, só duas pessoas. Bebidas alcoólicas não podem ser vendidas a partir das dez da noite até às seis da manhã. Igrejas e templos religiosos só podem fazer duas celebrações por semana e seguindo normas de segurança. Os eventos e aglomerações estão proibidos até na zona rural. Em Caldas Novas, o prefeito e a filha foram internados após diagnóstico de Covid-19. A cidade adotou barreiras sanitárias nas principais avenidas. Hotéis e pousadas funcionam com 50% da capacidade. Essa restrição hoje, ela permite a gente continuar nossas atividades com bastante segurança. Nós estamos seguindo desde julho do ano passado todas as medidas e cuidados para poder enfrentar esse momento, todos os protocolos de segurança do Ministério do Turismo. Na vizinha Rio Quente, os casos de Covid também estão em disparada. Nós restringimos 50% o número de ocupação de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, barbearia, 30%, academia, 50%, centro religioso também, 50%. Nas redes sociais, Ibanez Rocha disse que se reuniu com prefeitos das cidades do entorno e que se eles cumprirem o que foi acordado, não será necessário fechar a divisa.